Isso aí, a segunda noite do Encontro de Motos trouxe ao palco pela primeira vez uma banda de metal autoral de Roraima que está em ascensão. Claro, o palco já recebeu outras bandas de metal autoral de Roraima, mas essa esteve pela primeira vez lá no evento e manteve o nível e representou o som pesado Made in Roraima. Estou falando da banda Carnívoro, que abriu a segunda noite do evento com uma performance digna das grandes arenas e honrando o título de banda do Rock Roraimense de 2018. Então você confere agora um trechinho do show da banda Carnívoro no Encontro de Motos abrindo a primeira noite. Solta aí, Gisele! É isso aí! Mantendo o alto nível dos altos decibéis do evento, a banda Magno 44 também estreou no Encontro de Motos e trouxe um repertório de clássicos. Mano, rolou o Rage Against the Machine, rolou Metallica, Stone Temple Pilots, então rolou Pearl Jam, enfim, grandes clássicos do rock com o vocalista Toyama Almeida. O Toyama que já é conhecido para a moçada que curte o bar do rock, toda sexta-feira ele estava fazendo um voz de violão, mas dessa vez o cara veio com a banda completa com a Magno 44 e mostrou toda a sua versatilidade, todo o seu poder vocal junto com uma banda afiadíssima. A Magno 44 é sem dúvida uma das melhores bandas covers de Roraima hoje. Posso falar com propriedade porque eu conheço os caras da banda e já assisti vários shows e os caras mandam a ver. Então, já que você não esteve lá ou você que esteve lá, vamos recordar a performance da Magno 44 no Encontro de Motos. Solta aí, Gisele! A terceira banda da noite, da segunda noite do Encontro de Motos foi a banda de hard rock Bad Carcarat, uma das novas bandas da Senna Cover de Roraima. Bad Carcarat trouxe um repertório classe A, repleto de clássicos do rock. Simplesmente os caras tocaram Kiss, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, ZZ Top, ACDC. Os caras fizeram, mano, um dos melhores shows do evento, sem dúvida nenhuma. E tanto que o público foi ao delírio e ainda rolou um pedido de bis. E você vai curtir agora no trechinho do show da Bad Carcarat no 13º Encontro de Motos de Alta Cilindrada. Solta aí, Gisele! A quarta banda da noite a se apresentar no Encontro de Motos foi os veteranos da Banda Garden. A Banda Garden tem 24 anos de estrada e os caras surpreenderam nesse evento. Todo mundo conhece a Gade pela performance avançadora que a banda tem, sempre tocando os grandes clássicos do rock, além das suas músicas autorais. Mas neste evento, eles tocaram pela primeira vez um repertório 100% autoral, com músicas dos seus dois discos. O primeiro e o segundo também lançado recentemente, lançado há pouco tempo. E só teve uma grande homenagem, claro, como sempre, aos parceiros e inspiração da música roremense, do trio roremeira. E ao Neubero Show em especial. Eles tocaram a música crooviana, claro, já reconheceram do público local, que levou a galera ao delírio. E foi um show bem diferente pra quem conhece a banda Garden e pra quem gosta de rock made in Rorame. Então confere agora um trechinho da performance da banda no Encontro de Motos. Solta aí, Gisele! É isso aí! E fechando a segunda e última noite do evento, nada mais, nada menos que os veteranos, os ícones do reggae nacional, a banda Cidade Negra, voltou à Boa Vista depois de muito tempo. A primeira vez que os caras estiveram aqui foi no dia 31 de março de 2005, num show lá no Yacht Club, e eu estava lá. E tenho fotos pra provar pra você. Mas eles voltaram depois de um tempo e trouxeram, meu irmão, uma artilharia de hits. Foram nada mais, nada menos que 22 clássicos, hinos da banda e algumas homenagens. E claro, Tony Garrido e companhia fizeram um show alto astral que levou o público pra cima. E fechou com chave de ouro essa edição que foi uma das mais belas e uma das mais legais do Encontro de Motos de Alta Cilindrada, promovido pelo Roraima Motoclube. Então você confere agora um trechinho do show do Cidade Negra, aqui e agora. Solta aí, Gisiel! É isso aí! Esse foi o 13º Encontro de Motos de Alta Cilindrada. Antes de finalizar essa edição, eu quero aqui deixar publicamente o nosso agradecimento ao Roraima Motoclube pelo convite pra fazer, pelo segundo ano consecutivo, a produção de palco do evento. Coordenar os shows, coordenar as bandas, coordenar a passagem de som, enfim, fazer a festa junto com o Roraima Motoclube. A gente tá muito feliz, muito agradecido pela confiança, quero agradecer especialmente ao passarinho do Roraima Motoclube pelo convite. E a gente tá muito feliz e espero estar no próximo ano também contribuindo pra esse grandioso evento. Nós que estamos, desde a primeira edição, seja tocando, seja prestigiando, seja divulgando, seja trabalhando, acompanhamos a evolução do evento. Hoje, sem dúvida, o 13º Encontro de Motos, o Encontro de Motos de Alta Cilindrada, é o evento mais importante do rock e da cultura do extremo norte do Brasil. É o maior evento de motos do norte e nordeste e precisa, sim, ser valorizado, ser reconhecido e ser apoiado. Então é isso, vida longa ao Encontro de Motos, vida longa ao Roraima Motoclube e essa foi a edição especial da coluna Roraima Rock and Roll aqui na Folha BB Play sobre este evento que já marcou história. Então é isso, até a próxima semana com mais novidades sobre o rock do extremo norte do Brasil. Como eu sempre digo, é isso aí, fecha a conta, valeu, é nóis, lastro! Tchau, tchau!